A 2TEC acaba por trabalhar, não só com a maior competição, neste caso por dizer e organizar a maior competição portuguesa de CSGO, que é precisamente a Master League de Portugal, como também eventos e competições da FPF e futebol, a Monster Brawl League também, a Portugal Racing League, se não estou em erro, falta mais alguma coisa? Não, também já trabalhámos com a Liga de Clubes, e sim, ou seja, cada vez mais transformámos-nos numa produtora de esportes, não é? Não só nos eventos, mas também numa produtora de esportes. Exato, e era aí que eu queria ficar, sim. Sim, sim. E vamos ter mais coisas, com toda a certeza, e muitas vezes já não temos mais, porque também não é muito fácil captar todo o tipo de apoio e de patrocínios para conseguirmos enverdar e ter outros campeonatos, porque a verdade é esta. Mas nós temos ideias de fazer mais algumas coisas em Portugal, algumas delas que não estão exploradas e que gostávamos muito de começar, estamos a pensar como fazê-lo. E sim, vamos continuar nessa área, em força, porque acho que os esportes merecem. E nós, na E2Tech, temos um grande orgulho mesmo de, desde sempre, sentirmos que íamos ser um driver dos esportes em Portugal. E isso enche-nos de orgulho, porque a equipa e as pessoas que se juntaram a este projeto e que foram, vão estando connosco, são pessoas de uma competência muito grande. Para mim, são um dos melhores nos esportes em Portugal. E por isso acho que a E2Tech aí tem um orgulho muito grande em continuar a fazer esportes e esportes de qualidade e oferecermos o melhor ao público, porque no final de contas é para o público e para os jogadores. É verdade, muito bonito, bem falado, palmas, palminhas. Obrigada, Joana. Como é que foi, para uma empresa que organiza eventos, viver e passar por este período da pandemia, em que é verdade que houve muitas competições online e ainda bem, não é? Isso também acabou, fez bem às equipas, fez bem aos jogadores e fez bem a quem gosta de assistir, mas foi um ano e meio em que, houve uma edição digital do XL Games World do ano passado, não é? Exato. Como é que vocês... Ou seja, nós, o último evento que organizámos físico foi o Most XL Games World, que foi em 2019. Em novembro de 2019. Exatamente, novembro de 2019. Desde então até hoje ainda não organizámos mais nenhum evento físico. Foi muito difícil, como é óbvio, não é? É o nosso core business, eram os eventos, mais do que as produções e, como é óbvio, tivemos que aguentar e tivemos que ser fortes. Mas fizemos algumas competições online e conseguimos fazer alguns e-sportes, mas foi difícil, foi difícil e ainda está a ser difícil e nós estamos a aguentar e o mais importante é mesmo aguentar e passar esta fase para depois retomar agora em força, em 2022. Não, mas há boas notícias, há boas notícias porque foi anunciado há algum tempo que as finais da Master League de Portugal vão acontecer em LAN. Sim, 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 vão acontecer em LAN. 13 e 14 de novembro em Pombal, portanto, finalmente vamos ter um evento presencial e eu gostava de saber se já nos podes divulgar. Ou seja, sim, este evento faz parte do Most XL Games World, ou seja, o ano passado nós fizemos o Most XL Games World num formato digital. Este ano vamos fazer num formato híbrido, ou seja, vamos fazer o Most XL Games World num fim de semana, 13 e 14, que vai acontecer a final do Esco Online Master League de Portugal, em Pombal, onde vamos ter também alguns torneios para o público em geral, ou seja, vamos ter realidade virtual, vamos ter youtubers, vamos ter aqui algumas das coisas que costumamos ter no Most XL Games World do Altice Arena. Sim, e a que já habituaram o público. Exatamente, vamos ter aqui algumas destas atividades. Ainda estamos à espera de uma confirmação para perceber se vamos ter mais uma área grande também de esportes, mas ainda não está totalmente confirmado, por isso não consigo, não posso adiantar já. Mas vamos ter ali já um mini Most XL Games World, com realidade virtual, com arcade, com uma série de coisas e com mini torneios também para o público. E depois, no fim de semana seguinte, que é o fim de semana de 20, 21, por aí, ou 21, 22, não me interessa. Não digo, digo, é 20, 21. Exatamente. Vamos ter mais atividades que costumam estar também dentro do Most XL Games World e que vão fazer parte desse Most XL Games World, que é o caso do Youtubers Cup, o caso do XL Rivals, vamos ter aqui algumas coisas muito engraçadas, a Monster Brawl League, tudo isto já para serviço no digital e não... Ou seja, vamos fazer em loja Mosche, na nova loja da Mosche, vamos fazer na loja, mas não para o público em geral, para os jogadores sim, para os Youtubers, mas que vai passar apenas no digital. Nesse segundo fim de semana? Nesse segundo fim de semana, exatamente. No primeiro é possível ir assistir? No primeiro é possível ir assistir, exatamente. Boa.